Olá, muito bem-vindos. Olá, muito boa tarde. A operação policial Reflexo desarticulou uma das principais quadrilhas de distribuição de drogas sintéticas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com ramificação em mais três estados. Até esta manhã foram 33 presos, entre eles lideranças do grupo, formado principalmente por pessoas de classe média alta, sem antecedentes criminais. A movimentação no pátio do Denarque era da chegada dos presos. Aqui no Rio Grande do Sul, os mandados foram cumpridos em pelo menos oito cidades do litoral norte gaúcho e da região metropolitana. A partir de rotas internacionais da Europa, Paraguai e Uruguai, os integrantes da quadrilha, que atuavam em diferentes profissões e viviam vidas luxuosas, eram abastecidos de êxtase, LSD, anfetaminas e MDMA, além de sementes de skank para o plantio da maconha. São presos de classe média alta, a maioria deles totalmente sem antecedentes criminais, que para a sociedade passavam uma imagem de pessoas comuns e que na verdade eles espelhavam reflexos de narcotraficantes, daí o nome da operação Reflexo. A distribuição, ela possuía circunstâncias específicas. Quando eles atuavam no atacado, eram para outros traficantes. Por exemplo, vamos supor, os traficantes de Santa Catarina venderem atacado aqui em mil, dois mil, três mil, dez mil, quantidade de êxtase para os traficantes daqui do Rio Grande do Sul. A partir daí, se vendia no varejo antes das festas e também nas festas, onde ele consegue um valor muito maior nesse entorpecente. A investigação começou há dez meses durante a operação Verão aqui no nosso litoral, mas o principal local de atuação era Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Em períodos como o Réveillon, Carnaval e o Feriado de Páscoa, o grupo movimentava até meio milhão de reais por mês. O trabalho da Polícia Civil foi articulado entre os dois estados, mais São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. A característica da venda de drogas sintéticas é um pouco diferenciada desse tráfico de massa, ou seja, há uma interlocução, uma rede de relacionamento muito mais próxima e de conhecimento entre traficante e usuário, e que acaba fomentando isso de uma maneira muito particular até pelo meio em que isso acontece, geralmente na questão do tráfico de drogas sintéticas, que é um meio de classe média alta até pelo valor que as drogas sintéticas possuem. Significa a retirada do mercado de drogas que iam afetar a saúde dos usuários, mas também, principalmente, iriam produzir os crimes conexos, os homicídios, roubos e outros crimes que vão além do tráfico de drogas. E a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação com o objetivo de desarticular uma quadrilha responsável por fraudes em licitações e desvio de recursos públicos cedidos a diversas confederações esportivas. Os mandados judiciais foram cumpridos no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus e em Caxias do Sul, aqui no estado. Na cidade serrana, a polícia tentou cumprir o mandado de condução coercitiva, porém a pessoa investigada não foi localizada. O suspeito não teve o nome divulgado pelas autoridades. Também em Caxias do Sul, a Polícia Federal e a Polícia Civil realizaram a ação contra o tráfico de drogas, invasões e apartamentos em um condomínio do Minha Casa Minha Vida. Três suspeitos foram presos na Operação Tempestade. Segundo a Polícia Civil, um dos presos, uma mulher de 30 anos, publicava fotos nas redes sociais ostentando armas e drogas dentro de um dos apartamentos do condomínio Campos da Serra. Além disso, foram apreendidos drogas e um veículo clonado. Em outra ação, hoje pela manhã, a Polícia Civil prendeu 11 suspeitos pelo crime de abjeato. A operação foi deflagrada em São Luís Gonzaga, na região das Missões. Além das prisões, armas e carne de caça foram apreendidos. Segundo as investigações, o grupo criminoso teria abatido mais de 200 animais desde julho do ano passado, causando um prejuízo significativo aos produtores rurais da região. A Polícia Civil instaurou ontem um inquérito policial para apurar a agressão sofrida pela professora da Escola Estadual Dom Pedro I, no bairro Glória, em Porto Alegre. O fato ocorreu no último dia 19, quando a docente do estabelecimento de ensino foi agredida por um familiar de um aluno, sofrendo lesões corporais. O objetivo da investigação é apurar a gravidade do fato e a extensão das lesões sofridas com o objetivo de verificar se a conduta da familiar do aluno não se enquadra em delito mais grave. A apuração ficará a cargo da primeira delegacia de homicídios e de proteção à pessoa. O sol predomina entre poucas nuvens na Grande Porto Alegre. Os termômetros podem alcançar os 24 graus hoje à tarde na capital. Tempo aberto e céu claro à tarde em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Máximas também na casa dos 24 graus. Pouca variação de nuvens ao longo do dia no litoral norte. Em Tramandaí, máxima de 20 graus. Cada vez mais solidariedade. A quantidade de transplantes e doadores cresceu no Rio Grande do Sul no primeiro semestre. Os dados estão em um levantamento da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. O Estado é o quarto do país com mais doadores, porém o número poderia ser maior se houvesse colaboração das famílias de quem partiu. A alegria de fazer um transplante. Dona Maria Roselena recebeu um rim novo, se recupera bem e é pura gratidão. É um gesto muito bonito. Nem sei mesmo o que te dizer. Agora, a felicidade é bastante. Sorrisos assim estão mais frequentes graças ao aumento no índice de transplantes no Estado. O número de doadores aumentou de 115 para 142 na comparação do primeiro semestre deste ano com o do ano anterior. E a taxa de doadores por milhão de habitantes subiu de 20 para 25. As equipes que cuidam dos doadores, que conversam com as famílias, estão mais capacitadas para cuidar dessas famílias e desses potenciais doadores. Mas a negativa das famílias ainda é o principal motivo que impede as doações. Em cerca de 40% dos casos, os transplantes não são feitos porque as famílias não deixam. Dos 349 possíveis doadores notificados no início deste ano, 46 tinham doenças que impediram a doação. Mas em 161 casos, foram as famílias que impediram o procedimento. O trabalho destas enfermeiras é visitar os familiares de pacientes com morte encefálica nas UTIs de 25 hospitais de Porto Alegre e região metropolitana. Elas explicam como ocorre a coleta dos órgãos e tiram muitas dúvidas. O que a gente escuta também das famílias é em relação ao corpo, o medo de como vai ficar o corpo após a doação dos órgãos, se vai ficar mutilado, se vai ficar alguma coisa visível no velório. E isso a gente passa para as famílias que não, que isso não acontece. Elas também dão palestras em escolas e empresas para conscientizar sobre a importância de se avisar que é doador. Todo mundo converse com a família, se quer o desejo de ser doador, que fale e expresse para a família. Ana Maria também está sorrindo. Ela recebeu outro rim doado pela mesma pessoa que salvou a dona Maria Roselena. Uma pessoa, duas vidas salvas. Eu me grito e disse, mãe, eu vou sair daqui, quando a senhora sai daqui, eu vou botar todos os meus órgãos, vou doar todos os meus órgãos. Governo do Estado repassa 88 milhões de reais para hospitais gaúchos e programas de saúde implementados em parceria com os municípios. Este é o segundo repasse do mês de agosto. Na semana passada, a Secretaria da Fazenda liberou mais de 70 milhões para hospitais e Santa Casas. O valor cobriu despesas de julho e parte da dívida acumulada pelo Estado ao longo do ano. O tempo aberto predomina na metade norte do Estado. Em Caxias do Sul, nas Serras, máximas à tarde atingem os 23 graus. Em Passo Fundo, no Planalto Médio, os termômetros chegam aos 22 graus. Mesma condição de tempo em Ijuí, no noroeste. Máximas também de 22 graus. Máximas também de 22 graus. E daqui a pouco, pesquisa aponta redução nos preços do leite e da carne. Mas a diferença ainda é considerada pequena pelos consumidores. Na fronteira oeste, o tempo fica firme durante a tarde e a noite. Máximas de 24 graus em Uruguaiana. Predomínio de sol em São Borja, onde as máximas também chegam aos 24. A alegrete tem pouca variação de nuvens no restante do dia, com temperatura máxima também na casa dos 24 graus. Nova espécie de roedor é encontrada no município de Cambará do Sul. A descoberta foi feita pelo pesquisador da Ubra, Alexandre Christoph, em parceria com a Unicinos e a Universidade de Brasília. O animal tem aproximadamente 9 centímetros de comprimento e é exemplo da biodiversidade da Mata Atlântica. Identificado há oito anos, só agora foi oficialmente reconhecido pela comunidade internacional. A comprovação veio após exames de DNA, dentição e anatomia do crânio. Deflação nos supermercados. A queda de preços foi apontada pelo Núcleo de Pesquisa Econômica Aplicada da URGS, que avaliou os 51 produtos que compõem a cesta básica. Depois de meses seguidos em alta, o leite longa vida apresentou uma ligeira redução no preço médio do litro nos últimos 15 dias. O produto está 2,59% mais barato, o equivalente a cerca de 10 centavos. Uma diferença tão pequena que os consumidores ainda não perceberam. Eu tenho um filho de dois anos e seis meses, compro muito e não, nada de redução de valor. Para o coordenador da pesquisa, a queda não representa uma desaceleração real do preço do produto. Essa pequena queda está se devendo a entrada um pouco mais de produção, de oferta no mercado. Mas são 10 centavos que baixou o preço do leite. Então é uma coisa muito pequena. Então até pode ser uma oscilação de mercado. Não que seja a promessa de que na próxima semana o leite vai ficar mais barato ainda. A carne bovina também teve uma redução de 0,52%, valor que ainda não é muito notado. É levemente redução. Tem que baixar mais para fazer diferença. Ao todo, 27 produtos que compõem a cesta básica de Porto Alegre tiveram queda, representando uma diminuição de 0,38% nas duas últimas semanas. A tendência é que isso reflete um pouco a queda no nível de preço e da inflação por consequência. Então é uma notícia boa para o consumidor. E esperamos que agosto feche com esse mesmo cenário de redução mais forte do que preços aumentando. A melhor forma de economizar ainda é pesquisar preços e garimpar promoções. Em tempos de crise econômica, vira rotina para o brasileiro fazer o orçamento e cortar gastos do dia a dia. E um desses gastos tem a ver com os serviços oferecidos pelos bancos. Por lei, há seis anos, os bancos devem oferecer certos serviços de maneira gratuita, principalmente para correntistas que fazem poucas movimentações financeiras. Cada um resolve como pode em tempos de dificuldades financeiras. As vendas na Banca da Rose, que trabalha há 15 anos na Praça da Alfândega, caíram bastante. Na casa dela, a principal economia tem sido as substituições no supermercado. A gente fica olhando as marcas, mas a gente escolhe a marca mais barata que tem para poder comprar mais, levar mais coisa, alimento. O que a gente precisa, a gente procura a marca mais barata para poder comprar mais, porque se é mais caro, a gente compra menos. Outro ponto em que todo mundo tenta economizar é na conta da luz. A gente abre uma peça, a outra luz não é ligada. Se a gente sempre foi, muitos anos atrás, a gente sempre foi de fundo usar bastante luz, né? A gente sabe que é caro, mas vem 200 e pouco, 100 e pouco, que é o valor que vem, né? Então a gente tenta economizar de tudo quanto é jeito, né? Já o Wagner lembrou de um serviço que a gente paga provavelmente mais do que utiliza, as tarifas bancárias. E ele está disposto a reduzi-las. Ele descobre tantas taxas que a gente até se perde, sinceramente. Na verdade, eu pago taxas que eu nem sei de que que eu estou pagando. Essa é a realidade. Eu estou pensando em tentar fazer uma readequação do que eu estou pagando, porque eu estou pagando as taxas bem caras. E pode. Para quem tem poucas movimentações financeiras desde 2010, o Banco Central instituiu a conta sem mensalidade. Todo banco deve oferecer esses serviços essenciais gratuitos, mas limitados. Um cartão somente de débito, quatro saques, dois extratos, duas transferências e dez folhas de talão de cheques a cada mês. Além de consultas à internet. O Procon sugere solicitar primeiro o contrato atual do banco e avaliar a mudança como forma de economia. Você pode procurar o seu gerente ou solicitar, inclusive, o contrato de abertura de conta. Naquele contrato tem item por item o que você contratou. E ali você vai ver o que você precisa e o que você não precisa. O serviço essencial é um direito, está disponível, todos os bancos têm que te oferecer. E você pode contratar um serviço extra individual. Eu quero um cartão de crédito. Bom, é um custo à parte. Não quer dizer que você vai participar de um outro pacote que você não quer, com mais serviços que você não precisa, para usar um dinheiro que você não tem. Após dois meses em alta, as exportações gaúchas caíram 5,1% em julho. Os dados são da Fundação de Economia e Estatística, a FE. Os produtos manufaturados foram os principais responsáveis pela redução. A queda não foi maior porque a soja teve resultado positivo, arrecadando 10,2% a mais que no mês anterior. O grão representou 41% das vendas para o exterior em julho. Céu claro e predomínio de sol ao longo da quarta-feira no centro do estado. Santa Cruz do Sul, na região dos Vales, registra a máxima de 24 graus nesta tarde. Santa Maria teve um amanhecer gelado, mas à tarde os termômetros também atingem os 24. Sol entre poucas nuvens hoje à tarde em Cachoeira do Sul, máxima também de 24 graus. Veja a seguir. Aplicativo apresenta guia de atrações turísticas e culturais de passo fundo. O sol predomina entre algumas nuvens na zona sul do estado. Bagé, na região da Campanha, registra temperaturas na casa dos 22 graus à tarde. Em Pelotas, a quantidade de nuvens aumenta ao longo da tarde, máxima de 21. No litoral sul, pouca amplitude térmica nesta quarta-feira. A mínima hoje foi de 14 e a máxima não passa dos 17 graus. Vencedor de prêmios como Funarte de Teatro, Braskem, Encena e Açorianos, o espetáculo Homens do Triângulo Rosa. Fala de um grupo de prisioneiros homossexuais presos nos campos de concentração da Alemanha nazista. A peça, que já esteve em várias capitais brasileiras, está em cartaz em Porto Alegre. E quem vai falar mais sobre ela é o apresentador lá da FM Cultura, o Messias Gonzalez. Boa tarde, Messias. Contigo. Boa tarde. O meu destaque para este final de semana é o espetáculo da companhia de teatro ao quadrado, Os Homens do Triângulo Rosa. A peça com direção muito segura da Margarida Peixoto tem como tema um episódio histórico ainda pouco difundido, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, que foi a perseguição aos homossexuais pelo regime nazista na Alemanha. Eles eram considerados aberrações, pois não reproduziriam a espécie, por isso sofreram punições severas e um tratamento altamente cruel e desumano. Um ponto forte dessa produção que chama muito a atenção do espectador é a atuação do Marcelo Adams, com momentos de grande intensidade dramática. Ele interpreta o protagonista, Max, que vive com o bailarino Rude, interpretado pelo Gustavo Suzin. Os dois resolvem fugir de Berlim quando o cerco nazista se intensifica. No desenrolar da trama, Max acaba indo parar num campo de concentração em Dahal, onde conhece Rost, personagem interpretado pelo ator Frederico Vasquez, premiado com açorianos de Melhor Ator Coadjuvante. Antes de chegar ao campo, quando é preso, no entanto, Max usa um artifício para convencer os soldados de que ele é judeu, recebendo assim um uniforme com a estrela de Davi amarela. Ele faz isso para não ser identificado pelos nazistas como homossexual, para não receber a insígnia do Triângulo Rosa. Isso porque os homossexuais recebiam um tratamento ainda pior do que os judeus no campo de concentração. Uma cena emocionante, extremamente poética, que cabe ser destacada é quando os personagens, Max e Rost, apaixonados um pelo outro, sem a possibilidade de se tocarem, porque estão sob vigilância constante dos soldados, fazem amor verbalmente durante a brevíssima pausa no trabalho extremamente árduo que são forçados a executar, o qual consiste em carregar pedras de um ponto ao outro do campo, ação que exige um grande preparo e resistência física por parte dos atores. A ação é longa e extremamente realista, as pedras são de verdade aqueles granitos ou paralelepípetos grandes. Cabe sublinhar, então, por último, que os homens do Triângulo Rosa recebeu o prêmio Cena Inesquecível da Escola Espectadores de Porto Alegre. Foi considerado pelo Antônio Rofel, nosso principal crítico teatral aqui da cidade, como o melhor espetáculo da temporada de 2014. Com isso não é preciso dizer mais nada. Confiram, o espetáculo está em cartaz lá no Centro Histórico Cultural Santa Casa, sexta, sábado e domingo. Acerto. Obrigado, Messias. Agenda de eventos, pontos turísticos e listas de hotéis e restaurantes. Em busca de proporcionar uma ferramenta atualizada com informações aos visitantes, um aplicativo para dispositivos móveis foi lançado em passo fundo na região norte. Detalhes a gente vai saber agora com a repórter Isadora Guerra da UPF TV. Um guia turístico e de eventos na cidade disponível na tela do celular. Agora a gente vai conversar com o Daniel Lec, presidente da Passo Tour, sobre um aplicativo, então, que chegou aqui em passo fundo para nos deixar informados. Qual é o objetivo desse aplicativo? O aplicativo vem suprir uma carência de informações numa ferramenta moderna, então vai estar oferecendo ao visitante informações variadas sobre a nossa cidade para ele aproveitar melhor a cidade de passo fundo na tela do smartphone dele. Que conteúdos são esses disponíveis? A gente tem vários conteúdos, né? A gente tem desde a agenda do município, com os eventos que vão estar acontecendo naquele dia e nos dias subsequentes, né? A gente vai ter pontos turísticos também, os pontos turísticos da cidade, os principais pontos de interesse para visitação. Nós temos uma sessão de onde comer, onde ficar, telefones úteis. Enfim, o aplicativo, ele tende a dar um conforto para a pessoa com informações, né? Que ele pode usufruir melhor da cidade. Ele é um aplicativo que ele vai estar evoluindo, ele vai estar sendo completado também pelas pessoas, né? Na medida que querem que as informações cheguem aos usuários, né? Como também empresas, por exemplo, alguma empresa de gastronomia que por acaso ainda não está no aplicativo, ela pode fazer contato com a Passo Tour, né? Tem uma sessão sobre ali que a pessoa vai chegar na Passo Tour, passar as informações e elas vão estar abastecendo para cada vez ele ser mais completo e um guia turístico mesmo e de orientação na cidade. Perfeito. Obrigada, Daniel. Vale lembrar que o aplicativo, então, Viva Passo Fundo está disponível tanto para iOS quanto para Android. A gente volta ao estúdio. Tá certo aí, com certeza aí, um dos principais símbolos de Passo Fundo também deve estar nesse guia, que é o monumento em homenagem à Cuia, né? Que homenageia a Cuia e que está junto à Praça Marechal Floriano, na região central da cidade. E o local já foi cenário de filme e hoje é um ponto de encontro revitalizado. Entre as duas torres da Catedral, a Cuia de Chimarrão. É aqui na Praça Marechal Floriano, em Passo Fundo, que fica um dos mais importantes símbolos da tradição gaúcha, a cuia e a bomba. Historicamente, transformou toda essa região que antes era uma região periférica e depois acabou se transformando com a chegada da ferrovia também nesse espaço urbano central e que a partir daqui também, com a chegada da cuia e com todas as construções, transformou todo o espaço. É ainda o centro, o ponto de referência para todo mundo, especialmente para quem vem de fora, para se localizar na Praça da Cuia, onde tem a Catedral. Às vezes os próprios cidadãos não sabem o nome da praça, mas sabem que é a Praça da Cuia. A cuia foi um presente do ex-governador de São Paulo e que viria a ser presidente do Brasil, Jânio Quadros. A doação foi feita em 7 de agosto de 1957, nas comemorações do centenário de Passo Fundo. Já a Praça Marechal Floriano foi criada nos anos 40. Na época, era conhecida como Praça da Matriz, porque em frente havia uma capela, onde hoje está a Catedral. Na década de 70, serviu de cenário para o artista Teixeirinha, no filme Gaúcho de Passo Fundo. De ponto turístico e cenário de filme no passado para ponto de encontro nos dias atuais. Essas são lembranças que fazem da Praça Marechal Floriano um local de referência para a cidade de Passo Fundo. Referência para famílias, os jovens, idosos ou simplesmente para quem utiliza a praça como um atalho. A gente viu as pessoas passando, circulando. O fato dela ter ficado mais aberta realmente acolheu melhor as pessoas, porque as pessoas, acredito que já tinham um pouco de medo de entrar aqui dentro por causa do excesso de árvores. A própria configuração da praça é a mesma desde os anos 40 e é o centro de Passo Fundo. Então é sempre importante a gente conhecer ela, circular por ela e conviver com ela. O Canal Aberto volta amanhã, você fica com o Plano de Jogo. Outras informações no 2ª edição às 7h15 da noite. Uma boa tarde para você. Outras informações no 2ª edição às 7h15 da noite.